E aí galera, beleza? Diego Lana trazendo mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje uma novidade, né, incrível aqui pra vocês Mir 2M já tem a sua data de lançamento, já tá com pré-download liberado Pré-download liberado, inclusive já estou aqui, ó, né, mostrando pra vocês quais os servidores que vão ter Olha só, mano, tá aparecendo aqui pra gente, ó, várias informações Ó, servidor pra gente pra caramba, olha quanto servidor tem pra gente poder entrar Europa, NA, tem bastante servidor, né, tem como a gente escolher aqui algumas informações e tal Aqui, ó, ideal, manutenção, né, a gente pode olhar tudo aqui bem bonitinho Uma novidade que tem pra vocês, que eu vou passar, muito interessante É que dá pra você jogar com duas contas, assim como a gente já faz no Mi 4, beleza? Então, deixa o like, se inscreva no canal se você vai ficar comigo aqui na hora do lançamento Na live, eu vou estar aqui com vocês e vou mostrar pra vocês também o horário do lançamento aqui Nesse vídeo ainda, tá bom? Então, rapaziada, dá essa moral, se gosta do canal, faz o cadastro na CoinEx O link tá aqui na descrição, CoinEx tá apoiando a gente pra caramba aí Ajudando a gente a trazer esse conteúdo pra vocês Então, dá essa moral, uma corretora incrível E vamos lá, rapaziada, pré-download já está liberado pra vocês Você já pode fazer o pré-download Já de cara, uma dica, mano Como eles, né, estavam falando sobre a parada de pré-registro Talvez, não sei se vai estar rolando ainda essa questão do pré-registro Porque aqui não tem mais essa opção, tá escrito jogue já agora, tá? Mas, eu aconselho vocês a já estar entrando já com duas contas Crie já sua segunda conta para você estar logando, beleza? Já fiz o download Aqui mostra pra gente aí o requerimento mínimos pra PC PCzinho básico, mano Com, pô, vídeo integrado, 4GB de memória Né, o CPU, tu vê aqui, ó, 2.2 Um Intel Dual Core Roda, então Qualquer PCzinho vai rodar de boa Né, celular, mesma coisa Pede aqui só 2GB de RAM E pede aí Snapdragon Pá, não entendo muito essa parada de telefone Mas tá aqui Beleza? Então, o jogo, ele é bem de boa Olha aqui, ó Aqui tem uma notícia também que saiu aqui Agora, né Saiu agora, praticamente Recompensas para os influenciadores, né Aqui a galera que fez vídeo aí divulgando também, ó Até 31 do 10 de 2002 Categoria de recompensas para influenciadores Mais de 1 milhão de visualizações em um único vídeo Cara, eu acho que ninguém bateu isso aqui, não Todos os vídeos feitos pelo influenciador devem ter mais de 1 milhão Ah, isso aqui é somado, beleza Recompensas da categoria para o conceito de vídeo Tá aqui alguém de participação nas recompensas Tem aqui a espada interessante aqui Mas eu acho que isso aqui não interessa a vocês Também não me interessa muito isso aqui também, não Eu quero saber é do lançamento, tá, rapaziada Quando a gente vem aqui, ó Vamos lá, como se a gente fosse escolher um servidor Servidor sul-americano Vamos lá, a gente escolheu um número de servidor 1, 2, pá Vou lá no... 20... 22 22, vamos lá, exemplo Pá, login Login não dá para a gente conseguir entrar Eles falam isso para a gente, beleza? Que não dá para conseguir logar Mas aqui, ó, notícia Quando a gente clica ali no botão direito A gente já consegue ver as informações Que o jogo vai ser lançado no dia 1º de setembro As 2 horas, o TC mais 9, beleza? Esse que vai ser o horário do lançamento Que vai ser, no caso, né, de madrugada Que vai estar sendo lançado aí No dia 1º de setembro Vai ser no dia 31 de madrugada Então amanhã à noite Eu já estou em live com vocês Vou estar aqui esperando Aguardando o lançamento Até porque amanhã vai lançar esse jogo E também vai lançar, né O Arc World Eu vou estar jogando os dois Caindo para dentro ali do conteúdo Do trabalho, dos trampos, tá ligado? Para poder dar tudo certo aí para a gente Beleza? Então, rapaziada Isso que eu queria trazer para vocês Deixa o likezão, ó Que isso aqui é para você poder mudar Mudar de conta, caso você queira Aqui, ó Dá para você alugar com a sua segunda conta também Nas opções aqui, ó Eu não vi português, tá, rapaziada? Então, até o momento Aparece que só tem em inglês Isso aqui me desapontou um pouco Mas talvez dentro do jogo fique em português Eu não sei Vamos aguardar, beleza? Então, eram essas informações que eu queria trazer Eu espero que vocês tenham gostado Pré-download liberado Lançamento e data Já estão confirmadas Vai ser mais ou menos pelo que eu vi ali Mais duas horas da manhã Eu vou estar aqui com vocês Faça suas contas Pré-registro, aparentemente, já acabou Eu tinha avisado vocês para participarem Dois pré-registros Esse AirDrop, ele está rolando no Telegram Então, quando você clica aqui Você vai direto para o Telegram deles Então, eu vou deixar o link do site Para você fazer o download Se quiser participar do AirDrop É só clicar aqui Que vai te jogar direto Para o Telegram Para você participar Beleza? Então, tamo junto Até o próximo vídeo Um abraço, valeu, é nóis E fui!